O governo federal vem realizando uma série de ações para combater a discriminação e a violência no Brasil. Na primeira reportagem da série especial sobre direitos humanos, vamos mostrar alguns dos projetos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para promover a inclusão das pessoas com deficiência. Natural de pelotas no Rio Grande do Sul, Andréa sempre sonhou em ser atleta olímpica, até que em 2008 um grave acidente de trânsito a fez ficar paraplégica. Mas foi sua antiga paixão, o esporte, que a fez dar a volta por cima. Hoje ela é atleta e campeã sul-americana de 2021 de paracanoagem e responsável por um projeto social que oferece atividades esportivas e atendimento psicossocial a pessoas com deficiência. Se não fosse o esporte para me ajudar, eu não teria jamais pensado em um projeto para ajudar as pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, existem no Brasil cerca de 17 milhões de pessoas com deficiência. Muitas delas, principalmente as que têm mobilidade reduzida, enfrentam uma batalha diária. Eu vejo muitas vezes a falta de acessibilidade como um fator de exclusão social. Eu tenho vários amigos cadeirantes como eu, que deixam muitas vezes de sair, deixam de ir a algum lugar, porque vai chegar lá, não vai ter uma rampa, vai ser só a escada, não vai dar para passar na porta do banheiro, a mesa vai ser muito baixa, vai ficar desconfortável. Para tentar reduzir essas barreiras e garantir mais qualidade de vida às pessoas com deficiência, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem uma série de projetos. Um deles busca humanizar o atendimento a esse público. Celebramos com a Secretaria Nacional do Consumidor, no ano passado, um acordo de cooperação técnica que busca desenvolver políticas públicas para fomentar o consumo acessível. O governo federal também lançou a campanha Brasil contra o Preconceito para combater a discriminação e a violência no Brasil e disponibiliza canais de denúncias como o Disque 100. Dados do painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que só em janeiro deste ano foram registradas 22.351 denúncias e 100.356 casos de violações contra pessoas com deficiência, que inclui, por exemplo, maus tratos. A maior parte dos registros são de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vale destacar que uma única denúncia pode contar uma ou mais violações de direitos humanos. Brasil, denuncie toda forma de discriminação e de violência. Essas formas que oprimem seres humanos, elas não só ferem a nossa Constituição Federal, como elas também ferem várias convenções e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. E como que o Brasil pode denunciar? Através dos nossos canais da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, através do número 100, que é o Disque 100, ou mesmo pelos canais remotos que estão disponíveis também da Ouvidoria.